O item 8, processo 48.500, 18.96, 2014, 43. Resultado da audiência pública 38 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para alteração do submódulo 6.7 do PRORET, que trata dos procedimentos para cálculo da receita de venda de energia da central de geração ANGRA 1 e 2. Diretor relator, doutor Reif Barros. A Lei nº 12.111, de 2009, estabeleceu em seu artigo 11º que, a partir de 1º de janeiro de 2013, os pagamentos devidos à eletronuclear proveniente da geração de energia de ANGRA 1 e 2 seriam atualmente calculados e homologados pela ANEL e seriam rateados em todas as concessionárias permissionárias autorizadas de serviço público de distribuição do sistema interregado nacional. Os procedimentos para cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração ANGRA 1 e 2 encontram-se descritos no submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária aprovados pela Resolução nº 529, de 2012, não sendo prevista a inclusão de reserva global de reversão RGR na receita de venda da energia das usinas. Em atendimento à determinação da Diretoria Colegiada da ANEL, realizada em 19 de 12 de 2013, a SRE instaurou o processo específico para substituir a alteração do submódulo 6.7 do PROREC. Por ocasião da 27ª reunião, realizada em 29 de 7 de 2014, a nota técnica 230 de 2014 da SRE foi submetida à audiência pública, com o número de 038 de 2014, convisto a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 6.7 do PROREC. Por meio da nota técnica 382, de 2014, a SRE, em 12 de 11 de 2014, concluiu a instrução do processo e encaminhou para a declaração da Diretoria Colegiada ao relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. No submódulo 6.7 do PROREC, a RGR não foi considerada na receita de venda de energia das centrais geradoras Angron I2. Havia um entendimento à época de que, a partir de 2013, a eletronuclear não incluiria RGR no cálculo da receita de venda de energia das usinas. Entretanto, no parecer 598-2013, da PGE, concluiu que a eletronuclear é agente devedora da RGR, e, portanto, os valores definidos pelo despacho 3.039-2013, da SFF, devem ser incluídos na tarifa da concessionária. Assim, em observância ao entendimento da Procuradoria, a SRE propôs, na nota técnica 230, a incorporação da RGR nos índices de custo da parcela A, da receita de venda da central de geração Angron I2, bem como a criação de uma parcela A de ajuste a ser incorporada em cada um desses índices, conforme o cálculo da fórmula a seguir. Então, na fórmula a seguir, tem o valor da parcela do custo associado a Angron I2, relativo aos 12 meses anteriores, o custo devido ao 8 meses associado a Angron I2, homologado pela ANEL, o custo considerado no mês M, considerado também na receita, o número do índice de IPCA relativo ao mês anterior da vigência da receita, o número do índice de IPCA relativo ao mês M, e a conexão da RGR e TF-SRE. Na definição das receitas de venda para o ano de 2014, homologada pelo meio da resolução 1672, de 19 de 12 de 2013, a RGR foi incluída no exíndice do custo da parcela A, sendo recomendado que a regra de cálculo dessa parcela descrita no submódulo 6.7 ProRT fosse alterada para conter tal encargo. No que se refere à parcela A de reajuste, a proposta da audiência pública decorreu da não concatenação dos custos da rede básica com a data de definição da receita de venda de Angron I2. No entanto, segundo a SRE, para que houvesse a concatenação após a realização da primeira revisão em 1º de janeiro de 2013, o ajuste tarifário subsequente deveria ocorrer em 8 de julho de 2013. Entretanto, para que isso ocorresse, seria necessário que o Ministério da Fazenda publicasse portaria específica permitindo reajuste em prazo inferior a 12 meses, o que não ocorreu. Assim, não houve a concatenação da receita de venda com os custos da rede básica. No âmbito da audiência pública 038, houve contribuição apenas da Abrade, que solicitou em síntese a concatenação da data do repasse dos efeitos do reajuste da tarifa da SRE de geração Angron I2, devidamente atualizados com a data dos processos tarifados da distribuidora de energia elétrica, em razão da exposição da distribuidora na compra de energia elétrica decorrente dos elevados custos, como pode ser observado na descrição da contribuição a seguir. Então, em seguir, nós apresentamos a contribuição feita pela Abrade. A SRE esclareceu que, de fato, para alguns contratos de compra de energia, os preços variam conforme as condições hidrológicas e o valor do PLD, em especial o ICCAR, por disponibilidade e o contrato de cota de garantia física. No ICCAR, por disponibilidade, o preço varia conforme as condições hidrológicas e o valor do PLD. Para esses contratos, os preços previstos no reajuste tarifado da distribuidora é obtido conforme a estimativa do PLD para 12 membros subsequentes informado pelo ONS. Portanto, o preço incorrido dependerá dos valores do PLD realizado ao longo do ano e a diferença entre eles será capturada por meio da conta de variação dos valores do ITAPARCELAR, ou seja, o CVA. No ICCGF, o preço também é influenciado pelas condições hidrológicas. Nesse contrato, conforme o parágrafo 5 do artigo 1º da Lei nº 12.783, de 2013, os riscos hidrológicos considerados o mecanismo de realocação de energia, MRE, são assumidos pelas concessionárias e permissionárias de distribuição do Sistema Interlegado Nacional com direito a repasse à tarifa do consumo no final. Porém, no caso das cotas de energia relativa ao ANGRA 1 e 2, conforme estabelecido pelo artigo 11º da Lei nº 12.111, de 2009, a receita é fixa e definida anualmente pela NEO e realizados conforme o submodo 6.7 do PROREC por meio do ajuste tarifário anual, revisão tarifária periódica e revisão extraordinária. Na revisão tarifária periódica realizada a cada 3 anos, a receita de ANGRA 1 e 2 é definida com base na análise da equação de equilíbrio econômico-financeiro das centrais geradoras termonucleares, buscando definir parâmetros que incentivam a geração de forma eficiente, dentre eles, o fundo de descomissionamento, custo de combustível nuclear e custo da operação e manutenção e remuneração dos investimentos. No reajuste tarifário anual, por sua vez, busca-se manter o equilíbrio econômico-financeiro da receita de venda de energia das usinas ANGRA 1 e 2, definido na revisão tarifária. Neste procedimento, a receita fixa é resultado da consideração dos custos vigentes de encargos setoriais do transporte de energia, denominados de parcela A, e da atualização dos custos da parcela B pela avaliação de IPCA. Os custos de parcela B são compostos, basicamente, pelos custos próprios das usinas e da remuneração dos investimentos, que representam aproximadamente 85% da receita fixa de ANGRA 1 e 2. Observa-se, portanto, que a receita de venda de energia das usinas ANGRA 1 e 2, de um ano para o outro, tende a apresentar reajuste atrelado à avaliação de IPCA. Esclarece que o índice de reajuste de 14,94% da receita fixa de ANGRA 1 e ANGRA 2, definido no reajuste tarifário de 1º de janeiro de 2014, diferiu da avaliação de IPCA de 6,54% em virtude da inclusão da RGR nos índices de custos da parcela A. Na tabela 1, disposta a seguir, apresentaram a composição da receita fixa de ANGRA 1 e 2. Então, na tabela 1, nós temos as parcelas, o valor realizado de 2013, 2014, as correspondentes variação. Isso dá um total, na tarifa, a variação total de 15,54%, como se compõem todos os custos envolvidos. Dessa forma, eu entendo que o mecanismo de CVA é suficiente para capturar as diferenças da receita fixa da venda de energia das usinas ANGRA 1 e 2, não sendo necessária a concatenação do reajuste da receita fixa com o reajuste tarifário da distribuidora de energia elétrica. Assim, conforme o exposto, concluo que a contribuição apresentada pela BRAD não deve ser acatada. Dentro do exposto, de que consta no processo 48.500, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo, que altera a regra de definição da receita de venda de energia das usinas ANGRA 1 e 2, de forma a concluir a parcelada e reajuste da parcelada, devido à desconcaternação entre a receita e o custo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decide, então, pela emissão de resolução homologatória, que altera a regra de definição da receita de venda de energia das usinas de ANGRA 1 e 2, de forma a incluir a parcela de ajuste para os itens da parcela A, devido à desconcaternação entre receita e custo. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Tchau.